Boa noite meus amigos queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que vocês estejam ótimos sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. O meu nome é Elis e hoje a gente vai replantar a Orquídea Cymbidium, Orquídea Terrestre. Sim pessoal, tenho começado aqui uma pequenina coleção de Cymbidium porque eu já havia desistido delas, mas depois da minha viagem para Poços de Caldas e ter visto a Cymbidium da Maria, vizinha da minha sogra. Gente, eu fiquei super animada e resolvi recomeçar aí uma pequena coleção e tentar conforme as informações que a Maria me passou, conforme ela cultiva lá na casa dela e hoje a gente vai fazer um replante, vou mostrar para vocês tudo que eu vou usar, a gente vai retirar essa planta do vaso, vamos preparar um substrato bem gostosinho para ela, já deixei tudo separadinho aqui e eu já vou mostrar para vocês. Mas pessoal, eu já fiz o replante dessas duas aqui que eu tinha, essa aqui é bem bonita, é uma espécie, acho que é Tenuifolium, se eu não me engano é Tenuifolium o nome dela, da Cachos de Flores bem legais, bem bonitas. Essa outra que está aqui do lado dela, pessoal, é um híbrido, tá? Comprei no mercado e eu quero explicar para vocês o vaso dela. Percebam, gente, que eu não estou usando aquele vaso cone, né? Aquele vaso tradicional de Cymbidium. Gente, depois de ter visto o tamanho que o vaso do vaso que a Maria usou e o tamanho da tolceira que ela tem lá no cultivo dela, um cultivo super simples, super caseiro, gente, eu me animei de colocar nesses vasos aqui. Até porque eu não comprei esses vasos aqui, eu já tinha aqui na minha casa. Essa planta aqui é um pouco maior, até o vaso ficou um pouquinho cheio, sobrou uma mudinha dessa aqui. Então, eu coloquei nesse vasinho aqui, ó, tá? Nesse vasinho bem pequenininho aqui, porque era só dois bulbos desta planta, que quando eu fui retirar do outro vaso, ela caiu. Então, para eu não perder, eu coloquei naquele vasinho pequeno, tá? Normalmente, gente, quero mostrar aqui para vocês, e eu já vou mostrar para vocês o que a gente vai usar de substrato nessa menina hoje, tá? Olha aqui, ó, normalmente ela vem nesse vaso aqui, né? Que é um vaso cartola, né? Não é cone, é cartola, que o pessoal chama. Mas aqui, gente, olha aqui a brotação onde está saindo, ó, bem na lateral do vaso. Eu até estava com esperança que fosse haste, mas é broto mesmo. Então, eu vou retirar ela daqui, porque ela saiu a brotação do lado errado. A gente vai colocar ela nesse vasinho aqui, que é igual àqueles outros lá, só que esse, gente, é um pouquinho menor, tá? É um pouquinho menor que aqueles lá. Mas é o mesmo modelo, e assim, eu colocando elas todas juntas aqui em cima desse banquinho, eu acho que vai ficar bem legal, vai ficar bem bonitinho. Nesse local, pega o sol da manhã, até umas onze e meia da manhã, e depois não pega mais sol. Esse sol é o melhor que tem para a orquídea, gente. E vamos lá, então, o que a gente vai usar hoje? Gente, vamos usar aqui, vamos começar pelo adubo, né? Que é um adubo para planta terrestre, que é a torta vegetal de mamona. Vamos usar aqui um substrato para orquídeas, que é esse aqui, ó, da marca Vitaplan, que eu compro aqui no mercado mesmo da minha cidade. E aqui tem o terra vegetal. Gente, vou misturar a terra vegetal mais o substrato da orquídea, que vai me ajudar a deixar um substrato bem drenado, bem airado, né? Para não ficar aí aquela terra dura, pura terra. Ele vai ficar bem fofinho, e é claro, a gente vai colocar um adubinho nela, um amorzinho, né? Para ela se desenvolver melhor. Gente, vou retirar ela do vaso, vamos fazer uma poda de raiz, e vamos acomodar essa menina nesse vazinho, que eu já estou usando a pedra brita como forragem, tá? Gente, eu não vou colocar nenhum pano aqui, nenhum jornal, para depois eu colocar a terra, porque conforme aí a terra vai baixando, eu vou colocando, repondo a terra, e aproveitando também, gente, para repor o adubo, tá? Para não ter que ficar replantando muito ela. Então, vamos lá, gente, retirar essa menina linda aqui do vaso? Vamos começar, então, pessoal, retirando essa planta do vaso, tá? Primeiro a gente dá uma boa apertada aqui nas laterais do vaso, pode até deitar e dar algumas apertões, assim, ó, no vaso, para ele descolar as raízes, tá? Vamos ver como que tá, se já tá fai, ó, já saiu, tá do vaso, bem enraizada a planta, tá bem bonitinha. Gente, tô louca para ter um sucesso, para ver essas meninas aqui floridas, né? Ano que vem, no inverno aí do ano que vem, vou fazer de tudo para conseguir cultivar elas da melhor forma que eu puder. Gente, vou fazer uma poda aqui, tá? De raiz, só por conta da altura ali do vaso, tá? É simples de tudo, ó, só vou cortar um pedacinho aqui do final dessas raízes, não tem problema, orquídea terrestre, ela enraiza muito, principalmente a simbidium. Gente, sai muita raiz. Tô fazendo uma sujeirinha aqui, gente, mas não dá nada, não, porque aqui é no orquidário, ó, tô bem à vontade hoje em casa, tô de chinelo, de meia, adoro mexer na terra, gente, coisa mais gostosa que tem nesse mundo é cuidar do nosso jardim, né? Gente, aqui eu vou ver agora a altura do vaso, tá? Pra ver mais ou menos a quantidade de substrato que vai dar. Gente, essa altura vai dar certinho, olha aqui como ficou corrente a brotação no vaso depois da nossa poda, vai dar certinho, então eu deixo ela ali separadinha, porque agora a gente vai preparar o substrato, minha bacia velha já, que eu misturo as minhas terras. Primeiro eu vou colocar a terra vegetal. Gente, eu não uso medida, colheres, copo, nada, eu vou a olho mesmo, eu vou percebendo se o substrato está bem assim airado, está bem fofinho, aí então eu deixo, porque assim é que eu gosto de fazer meu substrato, tá? Aqui, gente, a gente vai pegar a terra vegetal, vou abrir o saquinho, ó, vamos colocar aqui um pouquinho, um pouquinho de terra vegetal, tá vendo? Aqui um pouquinho de substrato de orquídeas, que é a casquinha de pinos. Gente, se você aí na sua casa tem substrato velho, que você se retirou de vaso, você não precisa comprar esse substrato de saquinho, igual eu comprei. É que eu não tinha, né, aqui em casa, então eu resolvi comprar pra misturar na terra, pra ficar bem fofinho. Gente, a torta de mamona vegetal, a gente vai usar uma colher bem cheia, tá? Desse adubo, que é um substrato bem legal pra orquídea terrestre. Gente, nas outras orquídeas eu não uso, tá? Eu não uso esse adubo nas outras orquídeas, só nas orquídeas terrestres. Aqui, gente, a gente já pode misturar, tá? Bem nessa terra aqui, ó, tá bem fofinha, eu acho que eu vou colocar até mais um pouquinho de casca de pinos aqui, tá? A gente vai misturando, a gente vai sentindo se o substrato, se o substrato, ele tá pesado, se ele tá bem aerado. Aqui eu percebo que eu posso colocar mais um pouquinho de casca de pinos. Vamos colocar mais um pouquinho, tá? Quanto mais aerado ele ficar, gente, melhor ainda, tá? Vamos misturar bem, mistura bem pra ele ficar bem fofinho. Olha, gente, ele tem que ficar assim, ó, tá? Fofinho, terra, quando você aperta ele solta, ó, aperta e solta, tá? Bem gostoso. Já colocamos o adubo, vamos pegar o nosso vasinho lindinho, cheio de furinho pra drenagem. Gente, não esqueça os furos no vaso pra drenagem, é importante. Aqui a gente só vai acomodar ela, vou colocar essa parte de trás que já está seca, encostada aqui, mais encostada. Vou deixar essa parte aqui novinha, vamos ver se vai sair mais brotos, né? Aqui vou deixar com mais espaço pra ela crescer. E aqui, gente, não tem segredo, aqui é só a gente ir colocando o substrato, tá? Vamos colocando assim. Coloquei uma quantidade boa, olha aqui. Agora aqui eu vou apertando, tá? pra ela firmar dentro desse vaso, né, gente? Toda a orquídea, ela precisa estar bem fixa no local que a gente escolheu. Aqui eu vou segurar a planta e vou colocar mais substrato aqui na lateral e vou apertar pro substrato descer. Olha que gostoso, gente. O dia tá lindo aqui hoje, tá maior solzinho, gostoso. Mas tava um frio aqui no Paraná, gente, esses dias atrás, muito frio. Estou aí no meu finalzinho de férias, tá? Esse ano, como dizem, eu chutei o pau da barraca, gente. Peguei 30 dias, não quis nem saber. Queria muito. Então, pessoal, conforme eu estava falando, esse ano eu decidi, não, pela primeira vez na minha vida eu vou tirar 30 dias, vou arrumar meu jardim, vou arrumar meu orquitário, vou passear, vou ver minha sogra, né? E vou ficar um pouco também descansando, porque eu mereço, depois de aí 26 anos, trabalhando aí sem tirar férias de 30 dias, só de 15 dias, 20 dias. Então, eu mereço. Pessoal, aqui a gente vai aí colocar mais um pouquinho de terra só, terrinha que a gente acabou de preparar, tá? Só pra completar aqui a parte de cima do vaso, pra cobrir um pouco mais aqui essas raízes. Olha que bonitinho que ficou o nosso replante. Gente, substratinho bem gostoso pra ela, brotaçãozinha já vindo, né? Vamos ver se o ano que vem a gente consegue floração dessa menina. Gente, quero falar de regas pra vocês. Eu vou regar igualzinho a Maria rega lá na casa dela, que é duas vezes por semana essa planta eu vou regar. Lembrando que o meu clima, gente, é quente e seco, tá? Então, vocês têm que ver certinho o clima de vocês também, o substrato que você tá usando pra não apodrecer broto nem o bulbo já adulto, tá? Muito cuidado com o excesso de rega que pode apodrecer os bulbos. Vai ficar no solzinho da manhã. Se Deus quiser, ano que vem a gente vai ter aí floração dessa menina. Muito obrigada pra você que ficou no vídeo até o final, tá bom? Já deixa o seu like e eu deixo aqui pra vocês todo o meu afeto, todo o meu carinho. E até amanhã, gente. Se Deus abençoar e Ele vai abençoar a gente, a gente vai estar sempre junto. Tchau, tchau e até amanhã. Tchau.